E ae pessoal, Eduardo Silva aqui gravando com meu parceiro Lorde. É isso ai, o Savlo escolheu a classe caçador, ele é aquele que tem a águia nervosa. E o Lorde escolheu a sereia, essa delicia, ta uma delicia cara, eu topo você. Obrigado viu, deixa eu até subir aqui ó, dá uma olhadinha vai. Bom, para quem não conhece o canal do Savlo, vou estar colocando aqui na descrição do vídeo. Idem, para o pessoal que me acompanha ai, quem quiser conhecer o canal do Lorde que é bom. Então, só entrar lá. Outra, nós dois somos KMFs, então é nois. É nois na fita e vamos nessa. Ok, coloco o dedinho aqui para copiar o DNA. Eu posso mudar as cores cara, que maneiro. Dá para mudar a cor e o nick. Pronto, ela vai se chamar Lorda. Lorda, eu vou trocar o nome dele não. O nome dele vai se chamar... Aí pessoal, esse aqui é o gráfico do jogo. Eu acho que tem a hora que fica mais legal, porque fica bem desenhado o gráfico. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença. É, me perdi. Esse aqui é um jogo que vale muito a pena jogar. É muito bacana. É, um RPG... Como que pode falar? Um RPG legal, porque... Na minha opinião, a maioria dos RPGs são chatos. O Chrono Starg é legal. Qual o nome dele? Acho que é Clap... Clap Tap, Clap Cap, alguma coisa assim. O portão aqui parecendo a minha casa. Opa! Tem inimigo aqui. Ó... Headshot. O que que é, meu irmão? Calma aí. Caramba, cara. Esse aqui é um jogo que você tem que... Toca sniper, né? É, eu toca sniper. Tem que estar sempre... Pulsando em tudo. É um tático de RPG. Tem mais um? Tem mais um? O meu carinha deu risada. Ah lá, o cara foi embora. Fugiu. Tem mais aqui. Tá, é um jogo que você tem que sempre estar fuçando, ó. É, RPG é aquela coisa, né? Você tem que ficar... Fuçando sempre nos cantos. É. Essa privada aqui. Ó. Ela é privada. Tudo que... For capaz de ter alguma coisinha dentro, você tem que estar sempre de olho. Ó, aqui já achei uma caixa de arma. Oh! Smile. Vou pegar melhor, lógico. E deixar piorzinha pra mim, né? São caras... Mal. Ó, já peguei a pistolinha aqui. Por enquanto não tem nenhum poder. Cadê a caixa de arma? Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, achei. Bom, pessoal. No começo aqui é apenas tutorial, beleza? Peraí. Vamo lá. Bom, chegamos aqui a primeira missão. Ah, que se chama o Doutor Star. Cadê você, Seva? Tô tentando entrar no carro aqui, cara. Que carro, meu? Tem um carro aqui, mano. Ah, não. Esse carro aí é só mais tarde. Relaxa. Não posso entrar nele? Não, esse daí é só de enfeite, por enquanto. Daqui a pouco a gente já tem acesso. Bom, aqui a primeira missão, então. Doutor Star. Esse é o Doutor Zed, se eu não me engano, é o nome dele. Ah, tô pegando dele. Ó, ave maria. Ó, o cara vai... Ele vai fazer o que eu tô pensando e... Ah, uma... Doutor Zed. Ferramenta bem propícia pro médico. É, não queira se machucar. Não queira se machucar, senão ele que vai... Não, peguei nada no último. Não, peguei nada no último. Bom, aqui é a primeira missão, vamos entregar. Agora que... Agora que... A gente vai ter que eliminar os... A gente vai ter que eliminar os Skag que... Tão lá no portão, então. Aqui o... Último. Pronto. Agora é só colocar essa baia aqui. O que eu posso fazer para você? E já temos um setor de vendas. Compras e vendes. Então aqui a gente consegue comprar... Arma, kit médico, escudo... Vamos conseguir... Especialidade de granada, enfim. É, exatamente. Só que foi modificada para armas. Então aqui eu comprei. Automaticamente... E o sangue já começa... A regenerar. E ali... O escudo. O azulzinho, a barra azul aqui no... No canto... Esquerdo. Certo. Por enquanto é essa novidade. Caraca, anoiteceu. Que maneiro. O Lorde é um bom professor, né? Bem didático. Vamos lá. É meu, é meu. Que que é essa mulher? Se você nunca vai encontrar o baile... Você vai precisar de ajuda das pessoas. Olha, é bonito. O help do Dr. Zed... Com seus 9 anos... É um bom movimento. É meu, é meu. Opa. Você comprou escudo, Celo? Eu comprei. Que paradas aqui em cima? Como é que sobe ali em cima? Ah, aqui. Eu achei um negócio de bala. Cheguei aí pra você pegar. Ah, dinheiro. Dinheiro. Dinheiro é meu. Que cada personagem se dá melhor com uma espécie de arma, né? Tipo, você com... SMG, né? E eu já sou mais SNIPA! E POC! Eu sempre fui SNIPA, tá ligado? Sim. Eu sou SNIPA, rapá. Nós joga de SNIPA. Mais SCAG. SCAG! Nome feio. Errei! Precisão dessa arma é horrível. Ou não. O que que é? O que você quer? Cachorrinho, 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 cachorrinho. Já estamos no primeiro combate e... Temos que matar oito. Matamos três. Quatro. Eu só continuo fazendo melhor. Melhor em isso. Seis. Eu não queria fazer alguém assim. Invade não, Moid. Invade não, porque é negócio que vai aqui de fora. Oh! Cara ligeiro, hein? Missão concluída. Eu vou... Apresentar aquele carinha ali que ele é folgado. Oi! 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 Depois de cada missão concluída, eu tenho que vir entregar. Você pode me chamar Zed. Todos os outros sabem. Que que é isso, bicho? Tomara que seja um... Eu, hein? Quando você se sentir sozinho e solitário pelo mundo afora... Tem um... Ô filho, pera eu! Tem um... Um ícone verde ali embaixo, piscando. É só você ir seguir. Calma, Lorde! Eu irei te salvar! Tecabarra! Um novo personagem aqui. Que vai nos dar algumas missões. O cara é troll, hein? Filho da mãe. E não tem uma perna ainda. Ah, sai daí, rapá. Ô, Lorde! Oi! Quem não tem perna é perneta. E quem não tem punho? Ah, é... Não sei. Bom, pessoal. Aqui já... Deixa eu iniciar essa, né? Aqui vai ser o primeiro boss. Que a gente vai encontrar. Então a gente cai lá dentro. Muito provavelmente que ele não volta. Então nós vai... Vai a briga agora, né? Vai... Guerrear. Preparado, gostosa? Ex... Exatamente. É... Vamos eliminar aqui então. Tentar eliminar pelo menos o Nove Dedos. Vamos lá. O nome dele é Nove Dedos? É Nove Dedos. Você acordou o cachorro errado. Nove Tuvers. Pera aí, deixa eu dar um tiro de sniper dele daqui. Opa! Cara, eu tô com a pistolinha aqui rosa. Mas combina com seus olhos. Para mim, para mim! Que bosta, que bosta! Vai! Socorro! Agora vai, agora vai. Não estou camperando. Estou protegendo, praticamente, uma área em linha reta. Ah! Não! Meu Deus! Me salve, Lorde! Ae, garoto! Habilita o seu aí, Savla, que você vai ganhar uma águia. Oh! Eu botei um passarinho! Como é que habilita? Aperta o K. K. E dá Enter. Enter. Eu posso escolher qualquer coisa? Não, por enquanto não. Por enquanto é só para habilitar. Tá, então eu vou soltar. Como é que solta? Um F. F. Voa, passarinho! Voa, passarinho! Ah, que bonitinho! Oh! Que bonitinho! O que ele está fazendo? Como não tem nenhum inimigo... Deixa ele voar livre! Que bonitinho! Ei, Lordina! Você quer ver meu passarinho? Não, obrigado! Mas o que que é isso aí? Papai, mas passarinhos! Mas caramba, que passarinhos bravos! Morre, passarinho! Morre! Fazer um frangassado! Mardito! Opa! O que que foi isso? Minha nossa! Minha nossa! Quem está fazendo isso? Uh! Caraca, velho! Olha o tamanho daquilo ali! Tem uma... Uma coisa cravada nele! Voa, passarinho! Voa! Está aqui meu passarinho! Lordina, fica de olho aí! O passarinho está em ação! Puta merda, eu caí! É, agora que você foi ver! Caramba, é desinformado! Voa! Morre, passarinho! Help! Cachorrinho! Minha nossa! Voa, passarinho! Caramba... Voa! O cara é bravo! O bichão aqui é bravo, hein! Esse aqui é bravo, hein! Esse aqui é bravo mesmo! Corre com o tia na casa da tia, corre esse pó na casa da avó! Hmmm... Ninguém me pega, ninguém me pega. Certeza, Lorde, que esse escudo aqui meu tem regeneração de vida? Fudeu! Ah, não. Atira nele, maldito! Atira, atira, eu tô morrendo. Eu mandei o passarinho. Atira nele! Opa, tô sem bola. Proeza desbloqueada. No lolazinho! Olha o braço do... O braço não, a perna do... Do Tekawara. Vamos embora. Pensei que você ia pular ali embaixo. Pensei que você ia pular ali embaixo. Wow, baby baby! Wow! Why? No! Socorro! Socorro! Tchau! 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 Obrigado.